Olá a todos, sejam muito, muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Bem, hoje trago aqui uma coisa que dá imenso, imenso jeito a todas as raparigas mesmo. Então, o que eu trago aqui é um kit de sobrevivência escolar. Sim, vocês ouviram bem, é um kit de sobrevivência escolar. Então, este é o kit, esta bolsinha com tudo o que nós precisamos, se nos faltar alguma coisa, se nós formos para a escola ou para o trabalho, não interessa, e nos esquecermos de alguma coisa ou se nos faltar alguma coisa. Assim, basta irmos à nossa mala ou ao nosso cacifo e temos lá tudo aquilo que precisamos. Vocês podem adicionar o que vocês quiserem ao vosso kit, maquilhagem, tudo, mas este é essencialmente um kit assim mais de higiene e um kit que pode dar mesmo muito, muito jeito em algumas situações. Então, este kit está mais ou menos completo porque há algumas coisas que eu não tenho, mas eu vou-vos mostrar então o que vocês precisam para fazer o vosso kit e adicionarei o resto depois. Então, nós nunca sabemos quando é que nos vem o primeiro, não é? Porque há algumas pessoas que não controlam bem isso, ou então o período é muito irregular. E então, ter um penso ou os tampões, não sei o que vocês usam, ter um penso ou tampão dentro do vosso kit não é nada mal pensado. Se vocês tiverem um cacifo, também podem colocar uma toalhinha, toalhitas íntimas e também umas cuecas assim mais velhas para em caso de vir e sujar as vossas. Tenham muita atenção a isso, se vocês quiserem controlar assim muito mais ou menos o vosso período, podem utilizar a aplicação de telemóvel Clube. Pronto, é muito boa mesmo, eu utilizo e recomendo. Pronto, depois, para as unhas, uma lima, por vezes, uma lima, uma lima, uma unha parte, sei lá. Uma lima dá sempre o jeito. Pronto. Em terceiro, o nosso perfume, este é o meu perfume preferido, que é de coco, vocês podem comprar-lo na Ilse Rocher. E pronto, sei lá, vão sair da escola, vão fazer alguma coisa e pronto. E fica assim, um cheiro maravilhoso. Até depois, tipo, sei lá, se vocês tomarem bem na escola, depois da ginástica, ou se vocês quiserem adicionar aquele toque, um perfume, não é nada mal pensado. Depois, este espelho barra escova, que foi-me oferecido pela Rita, e vocês podem-no comprar na Primark. Há venda em vários sítios, até nos chineses, e ele dá muito jeito. Ele é assim, pequenino, vai na mala, vai muito bem. Vocês não sabem se vão cortar, se vão cair, se vão fazer alguma coisa. Não se sabe, por isso, dois pensos. Muito importante ter também nesta malinha. Até se alguém se cortar, uma situação assim, sei lá, vão no meio da rua, uma coisa qualquer. Ter peço sempre à mão. Ou então até aqueles ténis, ou aquelas bótons, aquelas sandálias que vocês estão a magoar o pé, e vocês, ai meu Deus, e então colocam e, ó, top. Mais, desautorizante, não é nada espaçoso. É muito bom termos o desautorizante. Às vezes transpiramos bastante, ou então está muito calor, e nós sentimos assim, aquele cheirinho. Então, a ver, por exemplo, se estiverem, as toalhitas podem limpar a axila com a toalhita, ou podem mesmo lavar as axilas na casa de banho, e depois colocar o vosso desautorizante. Depois, não sei, eu uso, eu uso spray e uso assim, roll-on, mas vocês usam o que vocês quiserem. É só por dizer que os roll-ons são mais pequenos. Pronto. Depois, como não pode deixar de faltar, elásticos, se vocês, sei lá, tiverem morrer de calor, ou se quiserem mesmo matar o cabelo, ou, sei lá, se vão para a ginástica, nem interessa. Levem sempre dois elásticos, porque um pode reventar, assim levem outro. Eu aconselho estes aqui, porque estes são mais fortes, também depende da qualidade que vocês comprarem, e de onde vocês comprarem. Mas estes são bastante bons, e são muito giros. E há em várias cores, o que é ótimo. Pronto. Depois, podem colocar o vosso batom preferido. Este aqui é colar, é colar, nada, é coral. Ui, não pintei. Este é coral. E este aqui, que é da Kiko, é assim, um nudo. Levem sempre dois ou três, assim, quando vocês forem sair da escola. Pronto. O nosso kit está vazio, por isso agora eu vou completá-lo. Como já disse, toalhitas íntimas, toalhitas para limpar a oleosidade da pele sem retirar a maquilhagem. Deixar a vossa pele mate sem retirar a maquilhagem. Retira só a oleosidade. Podem colocar, se vocês quiserem, pasta de dentes e escova. Eu tenho, mas não ia estar aqui a pôr, porque estão molhados, né? Pronto. A primar, com o continente, whatever. Todo o sítio vende aquelas escovas que vêm dentro de mini estojo. Com as pastas de dentes. Assim, bolsinhas de viagem, bastante bons. Assim é só vocês colocarem na vossa bolsinha. E pronto. E quando quiserem lavar os dentes, também podem pôr fio dental. Quando vocês quiserem tratar os vossos dentes, já sabem. Dos vossos dentes e da vossa boca, né? Pronto. Mais. Podem colocar pastinhas elásticas. Aqueles sprays de hálito. Podem encontrar em farmácias ou também na primar. Estou a fazer muitas referências à primar. Mas é verdade, a primar tem tudo. Então, é bastante mais fácil de encontrar. Preços super, super, super baixos mesmo, né? Ridiculamente baixos. Pronto. Se vocês quiserem adicionar aí mais sugestões do que é que vocês usam, se vocês usam, se querem começar a usar estes kits de sobrevivência, já sabem, coloquem aí. Eu quero saber tudo, tudo, tudo. E também quero que vocês partilhem com as outras pessoas. Muita gente ainda está aqui neste começo, tipo, ok, então o que é que vamos fazer? O que é que vamos levar para a escola? Essas coisas todas assim. E acho que ajudarmos umas às outras, ou uns aos outros, é muito, muito bom. E é bastante, bastante positivo. Pronto. É isso. Eu espero então muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, comentem, subscrevam, façam thumbs up. Coloquem aí as vossas sugestões, como eu já disse, as vossas críticas construtivas, se gostaram do vídeo, esse tipo de coisas assim. Sigam-me nas redes sociais também. E pronto. Não se esqueçam também de seguir no Instagram a página da Love to Share e da Manhattanitude, que é muito importante. E já sabem, continuem uma continuação de um bom dia. E pronto. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.